Fala galera, aqui Ken! Fala vagabes humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada, hoje foi vazado os desafios da quarta semana aqui do passe de batalha dessa temporada 6 Mas lembrando que nem sempre todos os desafios vazados podem estar corretos No dia do lançamento pode ser aí que alguns sejam alterados, ok? E eles foram vazados hoje, porém serão somente lançados na quinta-feira, dia 18 Então vamos lá, o primeiro desafio é para você dançar com outros jogadores Para levantar a bola de discoteca próxima ao Lago do Saki Que na verdade agora é o Lago Vazado, né? É uma missão bem idêntica, na verdade é uma que teve na temporada passada O segundo desafio é para você vasculhar uma caixa de munição em diferentes locais nomeados Em sete locais nomeados diferentes aí no mapa O terceiro desafio é para você causar dano a oponentes na mesma partida Mil de dano Agora eu vim aqui para os desafios exclusivos do pessoal que tem o passe de batalha pago O primeiro deles é por estágios E o primeiro estágio é para você pousar no Bosque Gorduroso Esse desafio tem cinco estágios O resto dos estágios não foram vazados Porém é idêntico ao primeiro estágio, você terá que pousar em algum local diferente, né? O primeiro é no Bosque Gorduroso O segundo pode ser em Torres Tortas O terceiro no Parque Agradável Só estou dando um exemplo aqui, né? Um desafio bem simples de fazer Outro desafio é para você dançar no topo de uma torre do relógio Como vocês podem ver no lado tem apenas uma estrelinha de categoria Ou seja, é provável que esse desafio também seja por estágios Então o segundo estágio seja, por exemplo, dançar, sei lá, no lago vazado Dançar em cima de uma casa Coisas assim, né? E assim como outro desafio Esse também provavelmente terá cinco estágios E você completará todos assim ganhando cinco estrelinhas de categoria Mas ali tem no caso 0 barra 7 torres do relógio Então pode ser também que seja apenas um desafio para você dançar no topo de uma torre do relógio Em sete torres do relógio Mas eu só sei que existe uma torre do relógio no mapa Que é em Torres Tortas Então é provável que esse 0 barra 7 esteja errado, né? Mas enfim, no dia do lançamento vamos ver aí Pode ser também que esse desafio seja alterado O penúltimo desafio da semana 4 é para você completar provas do tempo Mas calma, é muito, muito provável que esse desafio seja alterado, tá? Porque esse desafio estava na semana 3, né? Nessa última semana teve esse desafio aqui de concluir provas de tempo Então é quase certo, tipo 99% de chance desse desafio ser alterado no dia do lançamento Então digamos que a gente ainda não sabe qual é o penúltimo desafio dessa semana 4 E o último desafio é para você eliminar oponentes próximos aí das áreas corrompidas Em 3 áreas corrompidas diferentes no mapa, beleza? Assim você ganha 10 estrelinhas de categoria Então é isso, mano, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Lembrando aqui mais uma vez que nem sempre todos esses desafios podem estar corretos É muito provável que alguns deles aqui sejam alterados no dia do lançamento Mas é provável que a maioria deles estejam corretos, beleza? Então é isso, mano, se você gostou, deixa seu like porque não custa nada e me ajuda muito E mande para aquele seu amigo também que adora resolver os desafios do passe de batalha Para ele ficar sabendo os desafios da semana 4 antecipadamente, beleza? Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!